Lama Haine, Lama Haine vai chegando para o quinto, coloca-se, vai chegando o Glenn Charm, Olympic Zip colocada, fica faltando apenas a Vivian Star, colocada a Vivian Star, vamos à partida, tudo pronto, Lama Haine, atenção, foi dada a partida para o quarto paro da programação, tomando a ponta dacha, tem pequena vantagem, Glenn Charm avança, avança Idolatrix, porém em terceiro, Lama Haine aparece em quarto e em quinto, Olympic Zip, vão cruzando a seta dos 800, Idolatrix, porém tem pequena vantagem, Olympic Zip por dentro que corre em segundo, Lama Haine em terceiro, em quarto junto aos paus, a dacha contorna a curva chegada e entram pela rede venal, Idolatrix possa com o corpo inteiro, Olympic Zip em segundo, Lama Haine, por fora em terceiro, em quarto ali por dentro, a dacha em quinto, Vivian Star, pisar os 300 do vencedor, Idolatrix, Sport tem a ponta, Lama Haine em segundo, Vivian Star que por fora tomou a terceira, avança na luta pela segunda da ponta, Idolatrix, Sport, ela tem dois cobros de vantagem, Vivian Star em segundo, Idolatrix, Sport, Vivian Star, Idolatrix, Sport, um corpo de vantagem, meio corpo, cruza, uma faixa final, vitória para Idolatrix, Sport, segundo para Vivian Star, depois Lama Haine, Olympic Zip, dacha, glint, charme até islamada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada